Olá seja muito bem-vindo esse vídeo eu vou te ensinar hoje como criar um bloco desse destaque para você que quer colocar uma frase destaque um link ou para alguma parte do seu conteúdo ali no seu site wordpress tá bom é bem simples você pode editar pode colocar cor pode colocar fundo tirar sombra trocar a cor da linha tudo isso através de css eu vou te mostrar um código bem simples que é facinho de você alterar e tudo isso de graça aí é bom gente começar não esquece daquele like se você gostar do vídeo tá bom vamos lá só lembrando que eu vou fazer tanto para o Gutenberg quanto para o editor clássico do hoje presta é só esse daqui eu tô aqui com o editor clássico do hoje presta tá bom estou comum as pessoas geralmente utilizam tem o Gutenberg é mais novo né para ele até mais fácil mais simples de fazer mas segue a mesma lógica tá por exemplo eu escolhi essa frase tá vendo aqui ó você na verdade tem que entrar com o seu conteúdo e você vai ter que escolher uma frase é para você colocar uma parte do seu texto tá olha só por exemplo aqui essa parte vem aqui fio você seleciona ela né todo esse parágrafo tá e você vem aqui em texto ele vai estar mais ou menos assim tá ou vai estar com o item de comentário aqui de parágrafo aonde termina também esse parágrafo se não tivesse que não tem problema mas ele vai tá assim um p e fecha um p tá porque significa que é um parágrafo tá e se você quiser colocar nesse parágrafo por exemplo você vai precisar fazer umas pequenas alterações tá de css primeiro você vai ter que criar classe eu vou dar um exemplo aqui destaque da peixe se põe o nome que você quiser tá isso aqui é o nome da classe css porque ele vai primeiro lá na classe vai olhar o que essa classe tá pedindo e vai implementar nesse parágrafo que tem essa classe específica tá então que você vai fazer diz assim a classe igual abre fecha aspas tá dentro dessa aspas você vai colocar essa classe tá bom ou seja esse parágrafo tá bom que começa aqui termina aqui vai ter o que eu fizer de design para essa classe eu vou contra o ser eu vou tirar aqui esse zoom e vou atualizar tá pronto agora se eu visualizar olha só não tem nada né e fio tal tal não tem nada porque que a classe que eu usei para fazer essa aqui é diferente dessa e vou te mostrar como que eu fiz essa aqui também é bem simples e bem prática você pode se perguntar mas aqui mas para quê e onde vou usar isso algumas pessoas entram em contato comigo e pede esse tipo de informação ao invés de eu mandar uma classe já prontinha com css escrito eu criei esse vídeo e eu ajudo tanto você que está interessado quanto outras pessoas também que me procura tá então é bem simples fazer isso aqui e tem alguns temas que não tem esse tipo de opção tá então é interessante você dominar porque aí você independente do tema você consegue fazer é para destacar algum texto no seu site eu vou clicar aqui em personalizar tá porque aqui no WordPress ele tem uns temas que tem mas eu aqui no WordPress ele tem acesso adicional independente do que tem aqui em cima vai ter essa opção se você tá utilizando hoje presta e tem aqui esse que já criei eu vou simplesmente fazer ela virar um comentário porque eu vou fazer uma nova aqui para a gente ver junto tá criar junto olha só vou colar essa aqui é a minha classe que eu acabei de criar você tem que colocar um ponto antes aí você vai abrir e fechar esse símbolo tá e aqui dentro tudo que você escrever ele vai vir buscar aqui tudo que você escreveu aqui dentro e vai aplicar em design naquela parte ali específica tá agora vou tirar o zoom para você ver acontecendo ó foi essa parte do e-fio não foi? vamos ver aqui ó tá aqui a classe então beleza ele tem que começar a aplicar conforme nós vamos fazer para criar uma borda né eu não sou especialista em CSS tá eu sei só o básico e o necessário e é o que você precisa também porque com WordPress nós não precisamos de saber esse tipo de programação né de design mas vamos lá às vezes um quebra galho é necessário primeira coisa que eu vou colocar é um fundo como que é um fundo ó background você começa a digitar ele já aparece para você ó background color tá quando você faz isso você põe um dois pontos agora eu vou ter que dar um zoom para não precisar ficar dando zoom na edição background color é uma cor então vamos colocar a cor que a gente quiser para o fundo eu prefiro utilizar uma cor que tem a ver com o tema eu vou pegar esse fundo aqui mesmo vou pegar minha ferramenta de captura de cores eu tenho um vídeo que eu falo sobre essa ferramenta tá você pesquisa aí é by fardos o nome dessa extensão e simplesmente colo aqui ó quando eu faço isso ó ele já colocou o fundo né só que é lógico não tem espaçamento e não tá do jeito que eu quero ainda eu posso mexer em bastante coisa aí aqui eu vejo um ponto coloco ponto e vírgula então vamos lá agora para gente colocar por exemplo espaçamento interno que é chamado de pad você que trabalha com elemento você já sabe né pede e eu coloco o que eu quiser geralmente os 25 px de pixels já fica legal olha só já fica um espaçamento bem legal se você coloca muito é fica muito para dentro e às vezes perde espaçamento demais tá agora quero colocar uma borda não é difícil ou a border você começa a digitar e já te dá algumas opções border e aí vou colocar dois pontos e aqui nós temos três parâmetros que o primeiro é a largura dessa borda depois é você pode colocar o tipo de borda e por terceiro a cor dessa borda vamos lá qual a espessura por exemplo quero quatro pixels só quatro pixels não apareceu nada certo calma é porque eu tenho que dizer qual o tipo de borda por exemplo tem solid olá já apareceu tem dashed ó já apareceu e tem pontilhado que esqueci aqui ó então vou deixar aqui dashed mesmo e agora por final a cor ele sempre vai colocar essa cor aí que ele puxa do tema ou é um preto né alguma coisa assim mas você põe hashtag ou você pode utilizar por exemplo red olha já pega cor red né blue ele já pega a cor blue que é azul e assim por diante horas tá não tô aqui para esse necessário é só para fazer esse bloquinho mesmo então vamos lá é mais interessante você colocar a cor mesmo nesse formato tá se você colocar 000 você vai ter o preto né lá para mim não precisar ficar pesquisando aqui qual a cor eu vou escolher é claro que a minha ferramenta para facilitar minha vida né vou escolher esse vermelho bem aqui olha lá aí eu vou colar pronto eu já tenho ali a minha cor padrão tá bom é bem interessante para seguir a ordem do tema mas eu posso colocar o que eu quiser você já entendeu como funciona uma outra coisa que é interessante colocar é um arredondamento se você quiser eu tô mostrando as opções aquilo que você não quer você apaga a linha toda por exemplo não quero borda você vem apaga a linha toda a borda som tá eu vou deixar esse código aqui abaixo para você colocar arredondamento você pode colocar border traço r olha lá rádios tá que arredondamento e aí escolhe o quanto você quer por exemplo 200 piques só que acontece ele fica bem redondo né mas eu não acho que interessante por exemplo 20 pixels já fica mais legal só que fica arredondado demais eu sempre uso assim quando eu quero arredondar uns 6 4 a 6 pixels tá bom se você é um pouco extremista coloque 12 já já basta é claro que é seu gosto eu tô mostrando como faz depois você domina isso aqui esses detalhes esses tanto html quando css básico dá para você fazer e quebrar o galho aí tanto para você quanto para o seu cliente tá então eu tô agregando aí valor até mesmo você pode cobrar um pouquinho mais se você fizer algo personalizado pronto fiz o border rádios agora uma coisa interessante que eu coloquei aqui não tá mostrando porque eu eu comentei aqui embaixo sombra né é muito interessante porque ele destaca mesmo é lógico não vai colocar tudo tá vendo a papagaiada que eu tô fazendo é para mostrar as opções se eu deixar o mais clean possível é para destacar por exemplo do jeito que tá aqui já tá um destaque excelente eu não precisava mudar mais nada mas beleza vou mostrar as opções aqui se você quiser colocar uma sombra você coloca ver assim ó box traço sh de chá lá shadow tá e aqui são vários parâmetros vai colocar o primeiro parâmetro que é vou colocar assim 10 pixels para você entender ó 10 pixels e 10 pixels tá vendo que ele já ficou eu tirei esse último para você entender se eu colocar negativo ele vai para cima e positivo que é sem nada ele vai para baixo tá então é o alinhamento posicionamento da sombra em relação à vertical e por fim é por virão terceiro parâmetro aqui nós vamos utilizar para deixar essa sombra não sólida também que ela tá sólida parece mais uma borda vamos deixar mais esfumada que é o que difusão dela 25 pixels olha que que aconteceu para estar flutuando né só que ela ainda tem essa questão aqui do posicionamento tá você pode botar aqui ó 0 e 0 o que acontece ela vai ficar suave em todos em todos os lados tá e por fim você pode definir a cor dessa borda tá se você quiser colocar o hashtag né FFF é branco não faz sentido né você vai colocar uma cor branca se o fundo é branco mas se você colocar 000 lá é preto tá quiser por exemplo esse vermelho aqui eu vou pegar esse vermelho aqui só para a gente ver o que que acontece ó ó vai ficar com fundo vermelho é lógico se não vai fazer isso não pelo amor de Deus olha que coisa ridícula mas é só um exemplo tá eu vou colocar aqui ó 999 que é um preto mais suave ó olha só como ficou isso tá bom eu vi invadir esse vídeo só para trazer uma dica muito boa para você eu tenho certeza que você vai gostar e você acessar hostg.com.br barra mesak mota você vai acessar a hospedagem com o melhor custo-benefício que eu conheço ela tem nota 1000 reclama aqui o preço é bem acessível e é uma hospedagem com servidores light speed que proporciona aí muita velocidade cloudfair para proteger o dns ssl ilimitado e grátis domínio grátis por um ano e-mail grátis backup semanais e você pode colocar até 100 websites fora o fato que tem garantia tá bom clicando aqui em selecionar você escolhe o plano de pagamento eu indico pelo menos 12 meses tá bom para você ganhar o domínio escolha a forma de pagamento e aqui tem um segredo muito grande para você ter mais desconto você vai colocar mesak mota vai aplicar e pronto o desconto foi aplicado não esquece link na descrição cupom mesak mota para obter mais desconto vamos voltar para o vídeo basicamente nós fizemos aqui você pode trocar o que você quiser por exemplo se eu quiser que a borda fique não é o fundo fica dessa cor ou mesmo é mudar os parâmetros né eu não quero a fazer uma bola de quatro pixels eu quero de um pixel lá tá eu não quero que ela seja deixa eu quero que ela seja sólida né sólida olha aí que legal tá bom então você escolhe o parâmetro que você quiser eu acho que dois pixels aqui fica legal quatro pixels fica legal tá bom e pronto agora beleza vou publicar e vou sair vou fechar esses dois aqui eu vou sair ah tá eu fui eu vi lá e acabei lembrando se você quiser colocar por exemplo esse texto é inclinado né você pode botar eu acabei assim ó fonte style né fonte style fonte style mas você pode colocar itálico por exemplo itálico é uma forma de você colocar né tem outras formas de você colocar ele deitado mas essa forma e também se quiser uma fonte maior por exemplo fonte size olha só onde sai aí vou colocar em 22 pixels o tamanho que vai ficar é uma possibilidade né eu vou deixar ele menorzinho porque eu não quero assim 18 pixels pronto e se eu quiser também que ela seja mais pesada mais grossa é negrito por exemplo eu vou colocar fonte way né que é o peso da fonte aí aqui tem algumas formas de colocar você pode colocar bold que ela vai utilizar a forma negrita ou você pode colocar o peso em si por exemplo 900 ela vai variar entre 100 até 900 porém ó tá 900 né se eu colocar 800 que acontece nada 700 nada 600 nada 500 aí muda ou seja não tem variações de negrito né de peso então ela vai ter aqui ó sem a mesma coisa 200 300 400 500 aí 600 ela muda 600 então só tem um bold você pode botar 600 geralmente o bold é 700 tá pronto já ficou um pouco mais negrito tá se eu quiser também aumentar a altura da linha vou mostrar tudo agora esse excesso né não é fonte é line rate que significa que a altura da linha tá por exemplo vou deixar 20 20 pixels lá 20 pixels também que ela ficou juntinha porque a altura da linha padrão desse tema ela é maior por exemplo 27 pixels tá 35 é a quero 50 pode pôr tanto que quiser ó só tome cuidado por exemplo 22 já começou a ficar embolada né para uma leitura mais interessante e que não atrapalha a visão é interessante que tá pelo menos em 27 tá eu sugiro assim eu uso bastante 32 30 então já irá dar uma altura de linha interessante mas é tudo isso aqui é só para você entender você não vai fazer isso dessa forma é só para você dar um destaque legal tá vamos lá eu vou sair vou voltar aqui vou até atualizar com o f5 ó tá aqui não muda nada tá não muda nada vai mudar somente lá esse outro aqui ó que eu tava utilizando é destaque WPX não tava utilizando destaque ali eu fiz destaque tá bom é a mesma coisa né pronto eu vou publicar então se eu quiser pegar qualquer outro texto ó todos os pontos eu tô digitando aqui nesse texto e aí eu quero que uma parte fique é com aquela destaque né eu venho aqui seleciono ele na edição aqui do texto tem texto ele tá em visual vou em texto e aqui ele vai me dar as informações tem um P que termina aqui né que é de parágrafo olha só ó tá bom ó vou até separar não tem nada nessas linhas aqui tá depois ele soma essas linhas aí então o que eu vou fazer aqui agora eu tenho que pegar minha classe né destaque WPX colo aqui dentro colo não né eu coloco bem assim classe deixa eu dar um zoom aqui porque esse aqui não tem como eu colocar aqui você tem que digitar tá igual aí abre fecha aspas aqui dentro você coloca destaque W ou nome que você colocou no meu caso aqui é destaque WPX e eu vou fazer o que eu vou atualizar e aqui agora eu vou fazer o que eu vou visualizar já tem que tá com aquele destaque olha aí sensacional né e agora tem um detalhe se você tiver com o Gutenberg né como vai ser a mesa que agora sim agora você achou eu vou fazer com a cabeça vamos lá vou voltar aqui ó e em plugins vou tirar o clássico né para continuar ou permanecer o o editor Gutenberg vou desativar aqui ó agora vou em posts vou entrar em qualquer um esse terceiro aqui que nós não utilizamos ainda tá bem que nós estamos com o editor Gutenberg ele tá aqui ó dizendo clássico mas você vem converter para blocos pronto cada parágrafo desse aqui ó é um bloco então o que acontece aqui é mais fácil de se fazer quando você tá com o Gutenberg por quê porque o próprio Gutenberg já tem tais digamos assim funcionalidade né selecione esse aqui ó ou não precisa selecionar só clica no parágrafo aqui no bloco tá vai estar aqui bloco vai ter as opções de texto e fundo ou seja você pode personalizar aí o texto e o fundo né eu quero personalizar o fundo eu quero colocar a cor do próprio tema olha lá já ficou e automaticamente ele já põe um padzinho tá então praticamente ele já deu um destaque se você tá satisfeito com isso aqui eu vou atualizar vou ver o post se isso aqui já é suficiente para dar um destaque para você ótimo então não precisa nada que ele css lá é até mais interessante fica mais limpinho né Ah mas eu quero colocar pelo menos uma sombra então você vai descer aqui em avançado no bloco selecionado tá aí vai estar aqui a classe classes adicionais opa aqui a classe adicionais você vai colar a classe que você colocou lá tá que você já criou você vai criar de novo você vem aqui e atualiza olha o que que vai acontecer aqui agora vou atualizar e tá não ele tá aí a mensagem eu queria só uma sombrinha porque eu tô utilizando Gutenberg então que ele vai fazer personalizar css adicional eu vou selecionar isso aqui tá eu vou marcar ele como um simples comentário aí ele não tem mais valor que eu não faço aqui e eu vou colar aqui aqui em cima e vou mexer nesse daqui ou seja o que eu preciso aqui é só a borda então eu vou tirar todo o resto né vou tirar todo o resto e vou deixar somente a borda a borda borda e rádios eu vou deixar e shadow né que é o sombramento né pronto quando eu faço isso ele já aplicou ó tá bom eu vou publicar o que que tem aqui só o rádios que arredondamento tem o fundo é o fundo não tem a borda né com esse pontilhado para tirar um dash né que fala o rádios que é o arredondamento e o shadow para você ter a certeza vou tirar aqui o arredondamento ó ó ficou quadrado tá bom vou tirar aqui essa borda aí assumiu a borda o rádios ficou só com shadow tá bom então dessa forma você consegue fazer aí bastante coisa no seu wordpress e com isso eu termino aqui esse vídeo gostou se você gostou então compartilha e eu peço sempre não vai ser diferente agora de uma nota para mim avalie o conteúdo desse vídeo se realmente eu fiz usar o título ao que eu prometi no começo do vídeo e deixe sua justificativa uma nota de 0 a 10 é muito importante para que eu possa melhorar meu conteúdo aqui para que possa te ajudar mais ainda então é isso fique com Deus que Deus abençoe sua vida sua família seus projetos e eu te espero no próximo vídeo tchau tchau